Beleza, show de bola. É o seguinte, pessoal, como ontem nós aqui, refiz meu exame de consciência perfeito, como nós tratamos aqui de alguns temas bastante delicados e de um ponto de vista intelectual até, um pouco maçante, eu gostaria aqui de responder algumas perguntas hoje. Então, eu abri essa live aqui para responder algumas perguntas. Algumas dúvidas, caso vocês tenham. Então, eu vou pedir para quem tiver alguma dúvida a respeito desses temas, que a gente fez, que eu estava falando já lá nas lives do Instagram, e que eu tratei nas lives aqui do YouTube também, me mandem aqui no chat agora, que eu vou responder de bom grado as perguntas que me enviarem. Perguntas ou alguma curiosidade nesse sentido, eu vou responder vocês. Bora. Ninguém? 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 Ontem, o pessoal encheu de perguntas aqui na live. Eu não consegui responder ninguém por conta do tempo. Então, eu decidi abrir essa live hoje só para perguntas e respostas. Uma live rápida. Vamos enterrar as neuroses aqui hoje. Bora, pessoal. Coragem. Coragem. Ontem, você falou assim, que pensamos que Deus é Deus, mas não é tão Deus assim. Isso. Foi o que eu falei ontem na live de ontem. Como mudar esse pensamento. Ora. Pamela. A gente tem essa desconfiança aí, entendeu? Ah, é, é. Tem Deus aí e tal, mas, cara... Uma coisa é tu ter Deus como um conforto psicológico. Um conforto psicológico apenas. No sentido assim, ah, eu criei, tipo, pensei um Deus aqui, criei um Deus na minha cabeça. Pra eu ficar aqui brincando de acreditar nele ou acreditar em Deus, etc. e tal. Outra coisa é você chegar à concepção clara e chegar a visualizar uma visão clara e intelectual. Você assim, olha, cara, não é possível, tá? Não é possível, desde o ponto de vista mais básico, que não exista um ser superior. Não é possível você olhar pro mundo e não compreender que existe uma engenharia, uma perfeição no mundo. Não é possível que seja de outro modo. Não é possível que não exista uma causa, um princípio. Não é possível que não exista um fim. Não é possível que não exista uma causa eficiente. Não é possível que não exista uma causa formal pras coisas. Então, quer dizer... Olha o mundo. Olha o próprio funcionamento humano. Tipo assim, se a gente olhar pro nosso próprio corpo, a gente vai conseguir enxergar que existe um sentido, existe uma engenharia no nosso ser. E como é possível isso existir? Existe um sentido, existe uma razão, tá compreendendo? Existe uma razão nas coisas. E nesse sentido, você vê que somente uma inteligência superior, somente um ente, um ser superior, uma inteligência superior é capaz de fazer isso daqui funcionar e manter isso daqui na existência, por exemplo. Então, como mudar esse pensamento? Não é que eu queira pensar, mas algumas vezes penso. É esse negócio do medo. O medo e a ambição, tá compreendendo? Essa ambição, essa coisa de que o mundo e a vida tem que ser do jeito que eu gostaria, do jeito que eu enxergo. Ora, se existe um ser, uma inteligência superior, o Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onisciente, Onipresente, Onipotente, quer dizer assim, cara, independentemente do que você saiba, do que você possa ou não possa fazer, independentemente do que aconteça, é ele quem determina tudo, é ele, e a vontade dele é perfeita nesse sentido. Tá compreendendo? É perfeita e é benéfica. Tudo que existe é bom. O simples fato de você constatar que as coisas existem, isso já é um bem. Você conseguir ver as coisas, enxergar as coisas, isso é uma maravilha, porra. Tá compreendendo? Então, ora, como é que a gente muda isso, ou começa a se adequar a essa verdade? É se colocando no nosso lugar. Qual o nosso lugar? O nosso lugar é o seguinte, olha, eu não sei tudo. Eu não sei como as coisas vão acabar. Eu não tenho uma visão clara onisciente das coisas. Não tem. Eu não sei. Realmente eu não sei. Mas não é porque eu não sei que não exista alguém que saiba, entendeu? E mesmo se eu soubesse o que vai acontecer, a vontade desse ser é muito maior, muito mais determinante do que a minha. a minha vontade é pautada naquilo que é confortável pra mim, porra. Do meu ego, do meu do meu eguinho, do que eu considero bom, ruim, injusto, injusto, eu, eu, Tiago. Entendeu? Agora, o negócio é assim, foda-se o que eu considero justo, injusto, bom ou ruim. Importa se as coisas são ou não são boas, entendeu? Agora, do que eu acho, do que eu quero pra mim, assim, ah, eu, entendeu? Um conforto psicológico, isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim pra quem? Pra Deus ou pra mim? Por quê? Tá compreendendo? Se existe um Deus, as coisas têm que serem conforme Ele determina. E não eu. Tá compreendendo? Então, é muito simples, diz, ora, é se colocar no seu devido lugar e aceitar, aqui é que tá o pulo do gato, entende? Tá compreendendo? Aceitar que você não é Deus. Tá compreendendo? E como saber o que é bom pra Deus? Daí é que tá. Daí é que tá. Tipo assim, assim, olha, Deus não depende de que você saiba alguma coisa, porra. Deus, Deus, ó, Deus não depende em nada de você. Mesmo se você não souber o que é bom pra Ele. Entendeu? Tipo, é isso mesmo, foda-se. porque assim, Pâmela, você quer saber o que é bom pra Ele, pra quê? Pra agradar Ele, certo? Pra fazer a vontade dEle. Mas a primeira coisa, não é isso, a primeira coisa no relacionamento com Deus é ver que as coisas estão aí. Tá entendendo? Ora, as coisas estão aí. E se a gente for tentar, vamos tentar melhorar isso daqui, ó. Qual que é a coisa ali? No limite, Pâmela, é o seguinte, tu não quer que aconteça determinadas coisas contigo, no sentido de relacionamento, tá? tem coisas que você sabe que te fazem mal. Tá compreendendo? Um ato de desamor, de desconfiança, de injustiça, etc. E daí, você sabe o que te faz mal. Ora, você sabe o que te faz mal. Logo, você consegue também presumir, deduzir o que faz mal a outra pessoa. e qual que é o mandamento básico pra convivência humana? Não é o amor ao próximo? O que que é amar ao próximo? É você tratar os outros da maneira que você gostaria que os outros te tratassem. Tá compreendendo? Então, isso daqui é a regra da ética. Tá entendendo? Então, pô, a coisa é muito fácil no final das contas. Assim, aí, como saber o que é bom pra Deus? É, cara, isso daqui demanda um pouco mais de meditação, isso daqui demanda um pouco mais de coisa. mas antes de saber isso, é preciso entender que independentemente se você saiba ou não o que é bom mesmo pra ele, olha, Deus não depende de você. Deus não depende que você tenha uma cabeça igual a dele pra prover as coisas pra você, pra amar você, tanto é que, porra, eu não sei porra nenhuma, né? Eu não tenho grande certeza de tudo, tá compreendendo? nesse sentido e eu tô aqui, porra, eu tô aqui, é mais um dia, é mais um dia que eu tô aqui, entendeu? É isso aí, pra começar tem que entender aquilo que é a base da virtude da prudência, tá? A base da virtude da prudência, que é o quê? A humildade. Eu não sou Deus e independentemente do que aconteça, ele é o Deus soberano. É isso aí que tem que entender. E aceitar essa porra, entender que eu tô falando é aceitar, entender é igual aceitar. Eu entendi, porra, nossa, Deus existe, as coisas são complexas, né? São complexas, as coisas são, existem muitos detalhes nas coisas, existe uma engenharia, existe uma inteligência própria ali na estrutura da realidade, então, quer dizer, pra que que eu vou ficar aí me me preocupando, assim, à toa em controlar as coisas? Tá entendendo? Rick Valini, por que após longo período sem confessar, quando o fazemos, demoramos, demoramos, no meu caso, semanas, para se sentir realmente perdoado das merdas do passado? Esse é o grande problema, cara. porque é o seguinte, vocês confundem arrependimento com sentimento, isso é uma merda, entendeu? Arrependimento não tem nada que ver, a princípio, com sentimento. O que que é você estar arrependido de uma coisa? É você saber que aquela coisa que você fez é má, é imoral, é ruim, afronta a ordem das coisas, prejudica um terceiro ou prejudica a você mesmo, né? Você causa um prejuízo a si ou a terceiros e desobedece, no caso, a Deus, e aí você está arrependido, você fala assim, olha, eu não, a princípio, não é assim que eu quero viver, eu sei que essa coisa é ruim, eu não quero fazer mais isso. entendeu? E pronto, aí você vai lá e se confessa, mas não tem que ficar pensando nisso, isso daqui basta para a confissão. Agora, não tem essa coisa assim de aquele pesar, aquela coisa emocional, aquela, não, para com isso, entende? Ó, a religião, a religião, ela, aqui no nosso país, a gente só entende as coisas pelo lado da sensibilidade, então, quer dizer, quem que parece uma pessoa assim, muito santa? Muito santa, muito sábia, é aquela pessoa que fala com uma certa entonação de sabedoria, de não sei o que, que veste uma roupa X, que usa um estilo X, que não faz determinadas coisas e não sei o que, e tem aquela, toda aquela, aquela parafernália em volta, o santo, o sábio, e que toma cuidado com tudo, aquela coisa assim, aquele, transvestida, né, de prudência, de sabedoria, né, o velho barbudo, sabe, entende? É isso que a gente acha, ou seja, a gente confunde uma coisa que é muito interior com o exterior, com a aparência, tá entendendo? porra, aí a gente acha que, por exemplo, um arrependimento, arrependimento pelos próprios erros, pelos próprios pecados, demanda aquela coisa assim, ó, de, nossa, eu tô, meu Deus, eu tô arrependido, que dor que eu sinto, que não sei o que, que não sei o que, cara, não, arrependimento é assim, olha, é o seguinte, eu sei que eu tô fazendo merda, e eu sei que eu posso, é, nisso daqui que eu tô fazendo, eu tô, eu tô negando a soberania de Deus, eu tô, eu tô indo contra, eu tô cagando pra ele, entendeu? Eu tô cagando pro que é certo, pro que é bom, pro que é correto, pro que é bom pra mim, pro que é bom pro próximo, pro que é o mais excelente, aí eu olho pra mim e falo assim, você vai continuar fazendo isso, porra? Não, não quero, entendeu? Eu fiz isso porque eu sou um idiota, e quero as coisas fáceis na minha vida, quero uma segurança, quero, sei lá, alguma coisa do tipo, quero me sentir seguro, quero um prazerzinho aqui, foi isso que eu fiz, foi por isso que eu fiz, mas eu não quero continuar fazendo isso, então vai lá e confessa, porra, pronto, assim, olha, realmente tô arrependido, eu vi o que eu fiz é merda, que existem coisas mais excelentes a serem feitas, e são essas agora que eu quero me dedicar, é assim que funciona, isso basta, isso daqui é o que a igreja chama de atrição, beleza? Isso daqui basta pra uma confissão válida, Sérgio Curvelo, como se livrar do mal? Sérgio, assiste a live de ontem, eu não vou responder essa pergunta, porque essa pergunta eu respondi na live de ontem, o que que é se livrar do mal, meu amigo? Que porra é essa? Que mal? O que que é mal? Entendeu? Tiago, pode falar mais sobre a livre advertência e o livre consentimento? Olha só, Lucas, é o seguinte, você vai ver, lá no meu Instagram, no meu perfil do Instagram, tem uma live, que eu coloquei o nome lá, é uma live sobre a tentação demoníaca, sobre a ação do demônio, então, o demônio, ele é um espírito, tá certo? O demônio, ele é um anjo, isso quer dizer, ele é um puro espírito, ele é uma inteligência pura. E se a gente for parar pra pensar, como é que se dá a tentação? A tentação pra você fazer uma merda. Onde começa a tentação? Na sugestão. O que é a tentação? É uma sugestão pra uma ação. Tá compreendendo? É a sugestão. Primeiro, primeiro, vem o quê? Uma sugestão. A possibilidade de. Tá compreendendo? E depois, logo em seguida, o consentimento. Entende? a gente tem que ficar ligado nisso. Primeiro, vem assim, tipo uma vozinha mesmo. Vai lá e faz isso. Vai lá e fala mal. Vai lá e não sei o quê. Vai lá. Vem uma sugestão pra uma ação. E aí, isso daqui depende da tua vontade. Entendeu? Você pode consentir e você pode não consentir. Entende? Você pode sair correndo, você pode não fazer nada, ou você pode ir lá e fazer aquela coisa que apareceu de sugestão. Mas no ato de fazer aquilo, você já sente uma certa estranheza no teu coração. Entendeu? Quando você vai, quando você erra deliberadamente, você já sente uma certa estranheza no seu coração. Parece que você tá indo contra si mesmo. Entende? Por isso que alguns autores colocam essa briga interna, esse conflito interno. A respeito, assim, o conflito entre a carne e o espírito. Na verdade, na verdade, não existe conflito entre a carne e o espírito. Existe o conflito entre a verdade e a mentira. Você sabe que aquilo ali que você vai fazer é merda, entendeu? Mas tu quer fazer merda. Esse é o problema. Entendeu? Agora, porra, a coisa é muito clara. Tu sabe que é merda? Não faça. Simples assim. Ué? Caralho. Então, o livre consentimento é exatamente isso. eu tô vendo ali que é merda. Eu tô vendo que existe uma ação mais excelente do que essa que eu tô sendo tentado a executar. Só que aí eu consinto. De todo o meu coração, eu vou lá e faço. Aí pronto, meu amigo. Aí ferrou. Entendeu? Esse é o livre consentimento. Tá? Então, você saber que aquela coisa é errada, você saber da gravidade daquele ato que você vai cometer e você ir lá e cometer. Entende? É assim que funciona. Meu único medo é que meus filhos se percam. Não sigam o caminho de Deus. É. Pois é. Aí é que tá. Então, assim, ó. A única coisa que pode ser não é contrária a Deus. não é nesse sentido contrário. Não é que não quer dizer equivalente. Mas a única coisa que pode fazer os teus filhos se perderem é a própria vontade deles. Eles olharem pra Deus e não quiserem Deus. Entendeu? Você fala assim, ó. Foda-se. Não quero saber. Agora, esse é o drama da liberdade, porra. Entende? Esse é o drama da vida humana. Você pode fazer o que você quiser. Aqui que tá o negócio. Você pode fazer o que você quiser, o que te der na telha. Você pode, inclusive, olhar pra Deus que é o a própria bondade, a própria beleza, a própria verdade, e falar, foda-se, eu não quero. Entendeu? Ué. Entende? Isso é um drama da existência. Qualquer pessoa meu medo é de que os meus filhos não sigam o caminho de Deus. Agora, eu ia perguntar assim, eu sigo? Eu sou pras pessoas, eu sou para os meus filhos aqui um reflexo do que é amar a Deus, do que é amar o próximo, do que é uma vida alegre, do que é mesmo, assim, imagina uma pessoa que realmente conseguiu entender o que que é isso, o que que é amar a Deus, o que que é amar o próximo, entender o que Deus é a própria bondade, que Deus é a própria beleza, que Deus é a própria verdade, que ele é mesmo a própria onipotência em pessoa. imagina a alegria que uma pessoa não sente, imagina as obras dessa pessoa, as obras dessa pessoa vai refletir o que? O que ela viu. Entende? Se eu vi isso, as minhas obras vão ser reflexo disso. se as minhas obras não são reflexo disso, é porque eu ainda não estou ali entregue, e se nem eu estou entregue, como é que eu vou querer que meu filho se entregue, como é que eu vou querer que as pessoas se entreguem a isso? Não dá, aí vira hipocrisia, entendeu? Luana Mendonça, para me relacionar com Deus, preciso dos mandamentos, sacramentos, isso é muito difícil para manter. Não, não é difícil manter um sofrimento, não é um sofrimento, mas sei também que sem ele, sem o espiritual é pior, como viver em paz? Como assim, como viver em paz, Luana? É só fazer, porra. Caralho, tipo assim, vocês criam uma neura em volta desse negócio, mas é uma neura, essa coisa é a coisa mais natural do mundo. Entendeu? para me relacionar com Deus, o que você tem na sua cabeça de relação com Deus, o que é a relação com Deus para você? Entendeu? Porra, aí entra nessa neura, é muito difícil manter um sofrimento, como assim, porra? não é sofrimento nenhum, mas nenhum, não é difícil manter coisa nenhuma, é só querer, mas sei também que sem ele, é possível você fazer alguma coisa sem ele? como é que você faz alguma coisa sem Deus? Meu filho, Deus, ele é a causa de tudo, ele é a causa de todas as coisas, ele é o ser, ele é o ser, entendeu? que mantém tudo na existência. Para você respirar no segundo seguinte, para uma folhinha cair da árvore, Deus precisa querer, querer, você não dá um peido se Deus não quiser, entendeu? Agora, a concepção que a gente tem de Deus, da vida, da realidade, é o que é o seguinte, Deus criou isso daqui e colocou assim, agora o mundo funciona mecanicamente e Deus fica de fora, tipo, jogando ali, brincando, marionete, entendeu? Às vezes ele faz alguma coisa, às vezes não faz, mas ele fica de fora e o mundo funciona mecanicamente, vocês estão malucos, porra, entendeu? Mas sei que também sem ele, como é que você faz alguma coisa sem Deus, porra? Você só existe porque ele quer, você só continua respirando o que ele quer, sem o espiritual é pior, tá? Você não sabe o que é o espiritual, Luana, como viver em paz, não é assim, como viver em paz, cara, vai lá e faz o que tem para fazer, porra, você não está em paz porque você está traindo a tua própria consciência, cara, é isso, Luana, no fundo é isso, entendeu? Quando é que eu não fico em paz? Quando eu estou traindo o meu próprio coração, aquilo que meu coração está me mandando fazer, mas não é difícil porra nenhuma, entendeu? Não é difícil porra nenhuma. Tiago, então devemos buscar a verdade de Deus e nos aproximar, então devemos buscar a verdade e nos aproximar, será para agir com inteligência? Como assim, Jacinelli? Não entendi a sua pergunta. Mas acertar tudo o que nos acontece, aqui, é isso aí. Agora sim, aceitar tudo o que nos acontece, depende de como você entende isso. Porque assim, se está acontecendo, isso não é uma matéria de aceitação ou não, está acontecendo e pronto, porra. Como é que eu vou olhar para uma coisa que acontece, sei lá, porra, a latinha de coca que caiu e derrubei toda a latinha aqui no chão, no tapete, do escritório, eu vou olhar para isso e vou falar assim, aceito ou não aceito que isso aconteceu? Mas gente, o que é isso? Como assim, aceito ou não aceito? Porra, a latinha de coca caiu, cara, é isso mesmo. Entendeu? Fiquei doente. Ah, eu não aceito que eu estou doente. Como assim, você não aceita que você está doente? Porra, que burrice é essa, meu Deus do céu? Tu está doente, meu filho, está fudido. Entende? Ai, Tiago, eu não consigo aceitar a traição. Mas cara, o negócio é o seguinte, teu marido te traiu ou não traiu, teu namorado te traiu ou não traiu, se traiu, não tenho o que aceitar ou não. É assim, ponto, ponto, cara. Traiu, traiu, aconteceu. Horas. É isso aí, olha só, olha só, começamos a entender, é isso aí. Buscar a Deus, tá? Sacramento, oração, jejum, esmola, para estar preparado para que Deus haja em mim e eu não atrapalhe. Isso aí. Qual que é o grande problema? A gente é que atrapalha essa porra toda, é a nossa cabeça maluca, porra. Entendeu? Assistam a live de ontem, de novo. E vocês vão ver, para Deus já está tudo certo, já está tudo resolvido, entende? Mas é na nossa cabeça que não. É na nossa cabeça que não. A gente quer consertar o mundo. Não dá para consertar o mundo, porra. Não dá para evitar a doença, não dá para, tá compreendendo? Não dá para evitar a morte. Esse é o fim inevitável. Meu Deus do céu, é assim de... Porra! Não tem outro... Não tem o que falar. É assim, porra. Ah, Tiago, mas eu não queria que fosse assim. Mas quem é você para não querer que a coisa não seja assim? Para criar uma oposição a alguma coisa que é. É assim. É assim. Santo Cristo, que dificuldade. Entende? Ah, mas eu não queria que as pessoas morressem. Porra! Como Deus intervém nos nossos planos? Então, Rita. Rita de Cássia, como Deus intervém nos nossos planos? Ó, vocês precisam entender. Vamos entender as coisas assim, ó. Deus é Deus, cara. Deus é Deus. Tá? E o que que precisa acontecer, Rita? a gente entender isso, mas desde, assim, ó, do centro da nossa alma. Entende? Eu tô fazendo essa live, eu tô aqui agora, eu tô aqui falando com vocês, vocês estão aí ouvindo, agora. Porque Deus quer que aconteça isso. tá claro? Tá claro? Se isso daqui fosse contrário à vontade dele, não aconteceria. Agora, atenção, como Deus intervém nos nossos planos? Como assim? O que que você quer dizer com isso? Deus não vai, ele não vai passar por cima da tua liberdade. você pode escolher o que você quiser. Entendeu? O que você quiser. mas essas escolhas, olha, veja, existem escolhas mais excelentes e menos excelentes. Melhores e piores. Existe uma hierarquia nas coisas. Agora, o que que a virtude da prudência ela faz? Ela faz a gente escolher o mais excelente sempre. E isso daqui tá gravado. Isso daqui é uma lei natural no nosso coração. Tá compreendendo? Então, veja, quando a gente não escolhe o que é melhor, a gente escolhe o que? O que é pior. Porra, isso é óbvio, meu Deus do céu. Tiago, então, como saber se estamos no caminho que Deus quer? Cara, aí, assim, já estamos indo pra outra esfera, mas veja, as vezes, as vezes, você faz essa pergunta, a maioria dessas perguntas é o seguinte, por medo. Entendeu? Por medo. Tipo assim, se eu não escolher o que Deus quer, aí eu tô frito, aí eu tô fudido. Entendeu? agora, agora vamos lá, o que que Deus quer? Deus quer que você queira ele. Deus quer que você queira ele. e tudo que existe, tudo, absolutamente tudo, fala dele. Entendeu? Tudo fala dele. Santo Tomás falou assim, nós falamos com palavras, Deus fala com palavras e coisas. Como é que você consegue, é uma loucura, é uma, uma extrema loucura que você olha pro mundo e não consiga enxergar Deus nas coisas. Você não consiga enxergar as coisas como uma manifestação de Deus. Tá maluco, cara? De onde veio tudo isso? A coisa é muito perfeita, entendeu? É muito louco que seja assim. Então, o que que Deus quer? Deus quer que você queira ele. Deus quer que você se coloque no teu devido lugar, porra. Lara Nacassio. Tiago, eu tenho uma dúvida real que pode ser besta sobre o futuro estar aberto por conta das nossas escolhas ou ele estar definido e nós termos a possibilidade de mudá-lo por uma escolha. Pergunto, isso por conta, por exemplo, da astrologia. Tem lá alguma previsão? Se eu não fizer nada pra mudar, pode acontecer. É como se já tivesse algo escrito? Cara, olha só. Olha só. Ô, Bruninho, você tá na live? Meu amigo, Bruno Guidio. Acabou de entrar aí. Um abraço, cara. Eu vi lá que você me mandou na caixinha que eu tinha um consultório em Miami. Bruninho, tu tá com saudade de mim, é isso. Eu também tô. É o seguinte, é... Entenda, assim, astrologia, cara, isso daqui é um problema. Um problema, assim, vocês entendem a coisa é tudo errado. É porque as pessoas explicam tudo errado mesmo. Astrologia, você nunca vai conseguir entender a astrologia, Lara, se você não entender da ciência simbólica, do que é, do que são os símbolos. Tá? Não dá pra entender o que é a astrologia sem entender o que são os símbolos. tá claro? Então, a gente fala assim, ah, uma previsão, uma previsão, uma previsão astrológica. Olha que louco isso. Então, quer dizer, uma previsão astrológica, dizer assim, prever o futuro já é coisa, assim, cara, de gente idiota, entendeu? Como assim você vai prever o futuro? Tu não sabe nem quantos fios de cabelo tem na tua cabeça, porra. Ah, eu vou lá na cartomante, ah, eu vou lá no tarólogo, ah, eu vou lá não sei o que, eu vou lá no... Como é que chama o negócio lá, porra, de jogar lá o negócio? Paralho, esqueci aqui agora. na necromante, sei lá, você vai, é, tarô, não sei, você vai lá nessas porras aí pra descobrir o futuro. Caralho, você não sabe, olha, meu filho, você não sabe, você não descobriu nenhum presente, você não sabe nem o que que tá debaixo do teu nariz, como é que você quer saber o futuro? É, cartomante, sei lá, que porra que é, esses caralhos, magia branca, magia negra, modificar o futuro, não sei o que, porra. Mas cara, é sério, sério isso, ó, tu não sabe quantos fiozinhos de cabelo tem na tua cabeça, isso é presente, não é presente, porra, tá aqui o meu cabelo, quantos fios de cabelo tem aqui, não sei, como que tá os meus órgãos internos, também não sei, entendeu? Caralho, eu não sei, nem sobre mim, com certeza, como é que eu vou saber o futuro? ou pra que eu quero saber o futuro? Mas que porra é essa? Isso, isso só tem uma explicação, gente, isso só tem uma explicação, cagaço, cagaço, você tá cagando de medo, entendeu? Da vida, você tá cagando de medo de passar por alguma coisa, você diz, ah, não vou dar conta, não vou dar conta, e tu quer ir lá ver o futuro, né, quer que essa porra de ver o futuro, não sei o que, da previsão do futuro, pra você se preparar pro futuro, que porra é essa? Entendeu? Como é que você vai se preparar pro futuro, meu filho? Eu falo assim, ó, ah, eu vou lá na padaria agora, é, búzio, joga, é, esse negócio aí, pra saber se vai dar certo, entendeu? O que que é dar certo, porra? O que que tem que dar certo? O que que tem que dar errado? De novo, tudo com a tua cabeça, você querendo brincar de ser Deus, entendeu? Brincar de ser Deus, ah, pra saber se vai dar certo, dá certo o que, meu filho? O que que tem que dar certo? Dá certo de acordo com a tua cachola, de acordo com a tua cabeça, o que que é dar certo? O que que é dar errado, porra? Todo mundo maluco, cara. Deus quer que você queira ele, como na prática fazer isso? Se na minha cabeça, cheia de merda, eu nem sei quem e como ele é. Isso aí, cara, pergunta maravilhosa, Patrícia, maravilhosa. Essa pessoa pergunta aqui, é uma pergunta sincera, é isso daqui, é a verdadeira pergunta sincera. Como na prática eu vou fazer isso se eu não sei quem ele é, como ele é? Que pergunta maravilhosa. Isso daqui é uma, isso daqui é a pergunta de um espírito sincero, a cabeça de uma pessoa honesta, sincera, maravilhoso. É isso aí, Patrícia, você está no caminho certo. É o seguinte, você vai falar para ele, entende? Nas tuas orações. Olha, eu não sei quem é você, eu não sei direito, eu não entendo as coisas, eu mal me entendo. mas eu estou aqui, tá? Como que, com o coração puro, sincero, e queria que você se revelasse para mim, se você é você, se você me ouve, se você é Deus mesmo, fala comigo. Entende? isso daqui é o começo de um relacionamento sincero da alma com Deus. Olha, eu não tenho certeza de grandes coisas, eu não tenho nem certeza se é isso mesmo, mas eu estou aqui. Assim, se você é isso mesmo que as pessoas falam, se você é isso mesmo que eu ouvi, e às vezes o que está até como que um impulso, como que um impulso da minha alma para isso, se revela a mim. Eu quero te ver, eu quero entender, eu quero, eu quero poder tocar nisso. Porque eu não sei. Então, se você é você, me faça saber. Olha que legal. Entendeu? Isso daqui é o quê? Aquela curiosidade, aquela curiosidade de criança, entendeu? E o que que está lá, por exemplo, nas escrituras? Deus acolhe os humildes e rejeita os soberbos. O que que esse tipo de oração demonstra? Vamos lá. Você chega assim, na humilda, na humilda, na humilda, assim, e fala isso para Deus. Olha, eu não sei direito quem é você. Eu tenho uma vaga impressão, mas eu, eu queria ter uma certeza, eu queria conhecer, eu queria poder conhecer, eu queria poder saber quem é você. De todo o meu coração. Não por nada, não para, assim, ah, para sentir uma segurança, eu sei que as coisas estão aí porque existe algo, mas eu não sei o que é esse algo e eu quero saber, por favor, olha para mim, me dá um sinal, fala comigo de um jeito que eu possa entender que isso vem de você. Não, não deixa eu me enganar. Eu não quero viver uma mentira. caramba, que coisa maravilhosa. É assim que começa. Entendeu? É assim que começa. Tiago, sobre pessoas, você entendeu, Patrícia, assim, só para fechar aqui essa pergunta da Patrícia, entendeu como funciona? É assim que funciona, Patrícia. Então, é assim que faz. Olha, eu quero você, mas eu não sei direito o que é você, então me fala, por favor, me fala, eu estou aqui, eu estou aqui. Me dá algum sinal, fala comigo de um jeito que eu não me confunda e que eu saiba que é você falando comigo. e você faz isso todo dia ou toda hora. Entende? Pronto. É assim que funciona. Mas humilde, com o coração humilde, de criança. Com essa curiosidade de criança. está claro? Tiago, e sobre pessoas que dizem ter o dom da revelação dizendo-se ser cristão católico, o que você pensa a respeito? Cara, olha, eu acho esse negócio aí esquisito, entendeu? A gente pode entrar nesse assunto aí outra hora, mas, cara, olha, parem de ir atrás de revelações, entendeu? A pessoa olhou para você, aí Deus me revelou não sei o que, não sei o que lá. Entendeu? Se, se, se essa revelação, se essa revelação, ela é real, você vai ver essa coisa acontecendo na realidade, beleza? Olha, Deus me revelou que a tua mãe vai morrer amanhã meio-dia e trinta e nove. Aí se tua mãe morrer amanhã meio-dia e trinta e nove, caralho, no dia anterior o cara te falou tua mãe ia morrer amanhã meio-dia e trinta e nove? Aí você fala, opa, parece que tem alguma coisa aí, entendeu? É assim que funciona, agora, tipo, cara, esses negócios assim, de revelação, porra, na maioria das vezes isso daí é confusão psicológica, entendeu? O nego que é, a maioria, assim, acho que todas as vezes que eu vi alguma pessoa, alguém com esse tipo de coisa, ah, Deus me revelou tal coisa da sua vida, era alguém querendo um confete, entendeu? Alguém querendo confete ali, entende? Ah, Deus falou comigo, por que Deus falou com você e não comigo? Eu nem te pedi opinião, aí chega alguém, sei lá, de repente, tu tá até na igreja, em algum lugar ali, você diz, cara, eu nem te consultei, eu nem quero saber, entendeu? e tu chega pra mim e diz assim, olha, eu te vi aqui, Deus revelou no meu coração que isso, 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 cara, porra, entende? Eu já, já logo vou colocando, né, igual o professor Olavo fala, eu vou colocando minha bunda na parede, porque eu sei que vai dar merda, entendeu? Eu sei que alguém, é uma tentativa de botar no meu cu, pergunta logo assim, ó, por que Deus revelou pra você e não pra mim? Ah, Deus me revelou isso, isso, isso da sua vida, entendeu? Olha, se é da minha vida, por que Deus revelou pra você e não pra mim? Mas Deus é fofoqueiro? Porra, e eu nem te perguntei, se eu tivesse te perguntado de consultado ainda o que Deus quer pra mim, aí beleza, né, eu tô te dando a valde pra falar alguma coisa, mas se eu nem te perguntei, meu filho, porra, então eu não quero saber desse Deus fofoqueiro aí seu ou não, tá contando coisa da minha vida pra você, porra, meu caralho, isso aí, cara, então eu acho que a parada tem que ser essa mesmo, assim, ó, essa pergunta da Débora, eu acho que é a pergunta mais bonita, assim, que a gente, que a gente teve hoje, tá, a pergunta mais bonita, mais sincera, como eu vou querer a Deus se eu não sei quem ele é, o que ele é, como ele é, então, assim, ó, a tua oração vai ser essa oração sincera, de você numa posição humilde, de criança, com coração puro, com uma reta intenção dizer pra ele, fala comigo, fala comigo de um modo que eu tenha certeza que é você falando comigo e não uma coisa da minha cabeça, eu quero você mas eu não sei pronto, cara, isso daqui que é pra acontecer entendeu? isso daqui que é pra acontecer você sozinho na sua intimidade sem ninguém ver etc e tal você vai começar a falar com ele e você sozinho vai tirar a prova disso, porra, tá compreendendo? vai ficar atento vai tirar a prova disso, olha, fala comigo eu ouço todo mundo falar de você eu ouço o pessoal vai na igreja o pessoal faz isso mas eu não eu nunca eu não sei o que que é isso eu não sei o que que é você então se você é você mesmo se você me ouve se você existe em algum lugar do mundo do universo do planeta etc e tal poxa vida e você é tão poderoso como as pessoas falam que você é por favor fala comigo não me deixe sozinho assim eu tenho medo isso aí é assim que é pra rezar no começo é sempre assim entende? é assim que se começa de fato a oração a oração falar com ele agora não adianta eu ficar aqui falando pra vocês Deus é isso Deus é aquilo Deus é aquilo se você não tirou a prova disso se você não entende? se você não se colocou assim diante dele e conversou com ele assim normal entende? como é que você conhece uma pessoa encontrando essa pessoa se eu falar pra você olha se eu falar pra você quem é por exemplo minha mãe eu vou te dar uma série de características da minha mãe ela é assim ela é assada ela tem tantos anos ela vive em tal lugar ela faz isso ela faz aquilo ela faz aquilo isso quer dizer que você conhece a minha mãe? não isso quer dizer que você ouviu falar você tem algumas características dela às vezes até você consegue montar imaginar isso na sua cabeça a partir de algumas coisas que você já conhece agora isso quer dizer que você conhece a minha mãe? não você só conhece a minha mãe na hora que você vê ela e convive com ela uma coisa é você ouvir falar de Deus e ficar com isso outra coisa é você conhecer ele isso aqui é outra coisa completamente diferente entende? Tiago eu não consigo rezar assim com humildade com simplicidade por que não cara? mas é tão simples entende? aqui e agora a gente consegue fazer isso como assim eu não consigo essa palavra eu não consigo pra mim sempre me soa muito estranho tá compreendendo? ah eu não consigo não consigo não tu tá de treta entendeu? conseguir tu consegue é só tu ficar quietinha senta ali na beirada da tua cama entendeu? sozinha na solidão andando no parque sozinha caminhando e você vai falar isso a hora é tão simples Tiago como saberei que conheci Deus com os sacramentos já não se absorve elementos de Deus cara é quando tu conhecer ele mesmo tu vai saber tu não vai ter dúvida Tiago você depois de viver isso na sua vida se deixar conduzir e aceitar o que lhe ocorre você ainda pede coisas pra Deus? se isso é uma pergunta pessoal Jacineli é uma pergunta pessoal isso? você tá perguntando assim num sentido geral depois que a gente conhece etc e tal como é que é? você tá perguntando de mim pra mim você quer uma resposta particular? a questão é a seguinte ó é óbvio depois você entende que Deus é Deus que Deus controla tudo que Deus é o ser soberano tá é cara você vai pedir o que? você vai pedir Deus não é o teu garçom entendeu? Deus não é o teu garçom pra você ficar assim ó me vê agora um não sei o que lá me vê agora um não sei o que lá entendeu? agora uma pessoa que conhece a Deus e pede alguma coisa pra Deus por exemplo o caso de um santo que fez algum pedido a Deus esse pedido que ele fez a Deus é um pedido cheio de amor é um pedido cheio de amor que já tá no coração de Deus olha só entendeu? quando uma pessoa que realmente conhece a Deus no caso um santo um santo mesmo uma pessoa que tem uma grande intimidade com ele que tem um um grande grau de virtude quando ele pede algo a Deus é como se esse algo que ele pedisse já estivesse no coração de Deus porque é algo bom e você não vai ver nenhum nenhuma pessoa que conhece assim mesmo a Deus a vontade divina que tem uma certa intimidade com ele que cresceu na intimidade com ele pedindo favores a si mesmo isso é a coisa mais ridícula que existe cara tá entendendo? porque uma pessoa que realmente conheceu a Deus e o poder amoroso dele essa pessoa vai se deixar guiar por esse por esse poder amoroso ela não vai ficar colocando barreiras ah eu eu queria que você prosperasse a minha vida financeira eu queria que você prosperasse a minha vida assim assim assada não porra o que que é isso? entendeu? Deus virou teu garçom agora? teu capacho? teu servo? não entende? então você vai ver que quando uma pessoa que realmente conhece a Deus que tem uma intimidade com ele pede alguma coisa pra ele essa pessoa pede algo que realmente Deus já queria dar entende? é um pedido cheio de amor é um pedido pelo bem é pelo bem de terceiros tá compreendendo? e não é um pedido assim egoísta assim eu acho que tem que ser assim não 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 é quase que como se essa pessoa conhecesse o coração divino e numa relação amorosa entendeu? ela vai ali e consegue meio que entenda meio que antecipar algo que o próprio Deus já queria conceder ela ela por esse pedido já meio que antecipa alguma coisa do bem que Deus já tinha reservado pra esta ou pra aquela pessoa e isso daqui é o que a gente chama de intercessão dos santos tá compreendendo? agora esse pedido do santo esse pedido dessa de uma pessoa que se dirige a Deus pedindo algo não é tipo com base na visão dela do que ela entende como bem do que ela entende entendeu? não é isso não uma coisa egoísta assim ah você poderia mudar o rumo das coisas não 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 tá entendendo? não é isso então depois depois de viver isso se deixar conduzir e aceitar o que lhe ocorre você ainda pede coisas a Deus? agora particularmente respondendo nessa pergunta aqui tá eu 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 olha depois que eu entendi algumas coisas real real depois que eu Tiago entendi algumas coisas eu eu acho que houve apenas uma única vez que eu pedi alguma coisa assim realmente séria pra ele uma uma única vez e deu certo teve uma única vez depois que eu entendi isso tudo que eu falei com ele assim pedindo algo e esse algo que eu pedi aconteceu se você pede proteção que te livre de algo ruim não claro que não cara o que de ruim pode me acontecer entendeu Jacinélia ou eu vou encerrar essa live aqui agora que já bateu uma hora escuta assiste a live de ontem entendeu que pedia que Deus me livre de algo tá compreendendo não 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 peço isso pra Deus não entendeu assim ai que Deus me livre das coisas que Deus me livre das coisas entendeu como se algo acontecesse contrário a vontade dele contrário porra não claro que não então o pedido dela do santo por exemplo já é adequado conforme a vontade divina e não que Deus muda a sua vontade por causa do pedido da pessoa óbvio agora isso não quer dizer isso não quer dizer por exemplo é mas nós devemos pedir mais fé por exemplo cara é o seguinte tem que entender assim ó Deus quer que você tenha fé entendeu então ele já quer te dar fé não é que você tem que pedir pra ter fé tem que abrir o teu coração pra aquilo que acontece porra tá compreendendo como uma conversão de alguém é isso aí Gustavo então o pedido de um santo já é adequado conforme a vontade divina e não que Deus muda a sua vontade por causa assim é muito louco mudar a vontade de Deus mudar a vontade do Deus então quer dizer que se você muda a vontade de Deus a vontade de Deus não é tão perfeita assim porra vocês estão achando que Deus é o que que Deus é burro igual a gente pra gente ficar dando conselho pra ele como ele tem que agir como teria que ser a vontade dele pelo amor de Deus gente Tiago se fosse dar uma dica de como ser sincero na fé humilde o que falaria além da oração nada começa pela oração e pela oração humilde pela oração sincera entendeu pela oração sincera amanhã na live eu vou dar um exemplo bastante claro e bastante prático de como faz isso eu vou pegar aqui o livro das confissões de santo agostinho que foi um bispo filósofo dos primeiros séculos ali da patrística e a gente vai começar a ler santo agostinho junto e eu vou começar aqui a dar exemplos práticos de como a coisa funciona beleza então não percam a live de amanhã a live de amanhã a gente vai começar aqui a falar dessas coisas mais mais importantes beleza então é isso dá um print nessa live compartilha lá nos teus stories porque eu não estou podendo fazer live pelo instagram para que os teus amigos teus familiares assistam esta live depois eu vou deixar ela salva aqui no meu canal do youtube beleza quem não se inscreveu no canal se inscreva para receber as notificações beleza pessoal é isso então uma ótima quarta-feira para vocês fiquem com deus e até amanhã e aí e aí